E aí Bass Friends, cansado do timbre do seu contrabaixo? Que tal você trocar de cordas? Fica até o final deste vídeo que eu te ensinarei. Você soltará toda a sua corda. O grande lance está aqui. Eu coloquei já a corda mizona. Eu conto até aqui mais ou menos. Eu ponho os meus cinco dedos aqui e corto ela. O laço vai fazer desta forma também. Vai passar aqui e você vai medir aqui. Você vai dobrar ela, igual eu fiz na corda mizona. E vai cortar mais ou menos um centímetro depois da dobra. E aquele baixo que tem as tarraxas pequenas. Você vai contar três dedos da tarraxa que você for colocar. Vai amassar e vai cortar. E a corda ré e a corda sol. Você só tira aquela pontinha fininha que não serve para nada. Apertar para baixo todas as cordas para ela dar essa amassadinha. E ficar no nível certo. E ficar no nível certo. E ficar no nível certo.